Capítulo 43. Hashtag hashtag anteriormente hashtag hashtag. Eles não virão, todos se encolheram com a nova voz. Todos os membros da Akatsuki desviaram sua atenção de Zetsu para o recém-chegado que estava no lugar de Kakuzu. A nova imagem holográfica tinha longos cabelos loiros, na altura da cintura, espetados com presas que amolduravam seu rosto e cobriam parcialmente seu olho direito. Ele também tinha três marcas distintas de bigodes em cada bochecha. Nas costas trazia um grande leque com três tomões vermelho sangue de cada lado. Tinha um longo cabo com bandagens enroladas na base. A parte principal da arma era marrom claro com as bordas pretas. Vamos conversar, Naruto disse sorrindo com seu Sharingan brilhando e olhando para os rostos chocados de cada membro da Akatsuki. Hashtag hashtag agora hashtag hashtag. Naruto estava parado na frente de seus supostos caçadores. Todos pareciam chocados com a presença do Kyuubi Jinshuriki, embora o estoico Uchiha Itachi não pudesse deixar de dar um pequeno sorriso. Eles eram todos os hologramas com exceção de Tobi e algumas criaturas parecidas com plantas. Bem-vindo. Naruto com Itachi disse baixinho rindo. Tão quieto que se não fosse pelos rostos petrificados de todos, ninguém teria ouvido. Eu tenho que dizer, Naruto começou a olhar cuidadosamente para cada membro da Akatsuki, lembrando-se de lembrar de todos os detalhes que pudesse. Ele olhou em volta e viu que todas as pessoas adornavam o manto tradicional da Akatsuki, manto preto com nuvens vermelhas. A partir desta direita, ele avistou alguém que estava curvado para baixo. Naruto não podia ver muito dele, pois ele tinha o rosto coberto por uma máscara facial, semelhante a Kakashi de fato. Atrás de seu corpo, ele tinha um rabo balançando ameaçadoramente. Era uma longa cauda mecânica semelhante a um escorpião. Ao lado dele estava um homem loiro. Ele tinha olhos azuis oblíquos e cabelos loiros muito compridos, que ele usava presos em um meio rabo de cavalo com o resto pendendo livremente. A franja pairando sobre o olho esquerdo. Ele também tinha bocas em cada uma das palmas de suas mãos que pareciam assustar Naruto. Naruto rapidamente percebeu quem era por sua aparência. Ele era Deidara, o bombardeiro, no Kenin Rank S de Iva. De pé ao lado de Deidara estava uma pessoa que Naruto conhecia muito bem. Essa pessoa era Tobi, cujo único olho sharingan visível estava se estreitando para Naruto. Naruto podia sentir seu ódio pelo loiro e Tobi o observava com muito cuidado. Tobi apenas estremeceu ao olhar para o rosto sorridente de Naruto. Tudo nele gritava o Shiamadara. Sua postura, sua aparência e a maneira como lutava. Se não fosse por suas personalidades diferentes, eles poderiam passar por gêmeos. Naruto continuou olhando ao redor e perto de Tobi estava, alguma coisa. Ele tinha duas grandes armadilhas de Vênus como extensões que envolviam sua cabeça e parte superior do corpo, dando-lhe uma aparência de planta. Essas extensões foram ligeiramente abertas no topo, revelando que parecia ser a cabeça de uma pessoa. Embora esta cabeça fosse metade preta e metade branca, dividida perfeitamente no meio. Ele tinha cabelos verdes curtos e olhos amarelos. Naruto reprimiu um arrepio depois de ver as coisas estranhas que Akatsuki tinha, mas continuou. Naruto olhou para os membros restantes parados na frente dele. Havia dois membros que ele já lutou e conhecia bem. O Shigaki Kizami, no Kenin da Vila da Névoa, portador da Sameada e o Shiha Itachi, no Kenin da Vila da Folha e mestre da linhagem Sharingan. Nada de novo ali, então Naruto voltou sua atenção para os dois últimos membros. Ele ficou surpreso ao ver uma mulher em tal grupo, mas também a observou. Esta mulher tinha cabelo azul, olhos cor de âmbar, sombra lavanda e um piercing labre. Embora todos parecessem chocados ao ver Naruto aparecendo no meio da caverna, ela tinha um rosto neutro. Naruto voltou sua atenção para o último membro do grupo. O último membro ficou no meio da caverna. Ele tinha cabelo laranja espetado e tinha seis piercings, uma barra de metal em cada orelha, três tachas na lateral do nariz superior e uma tachinha em cada extremidade do lábio inferior. Ele também usava uma faixa de cabeça de metal com o símbolo riscado de Ami. A coisa que chamou a atenção de Naruto foram seus olhos, olhos prateados com vários anéis concêntricos ao redor de sua pupila. O Rinnegan, Naruto pensou consigo mesmo, estreitando os olhos para o que ele inferiu ser o líder do grupo. Isso é ruim. Naruto, Kurama chamou a atenção de seu parceiro. Naruto fez um reconhecimento mental, olhe cuidadosamente para onde você está Kurama disse e Naruto levantou uma sobrancelha, mas olhou para baixo do mesmo jeito. Ele e todos os outros membros da Akatsuki estavam parados em cima de dedos grandes. Naruto observou cuidadosamente onde esses dedos estavam conectados e viu que eram mãos. Naruto pulou do dedo e ficou no meio da caverna, encarando cada membro e dando uma boa olhada nesta estátua. Era algum tipo de entidade humanoide de cor de terra com a maior parte de seu corpo parecendo decadente. Tinha nove olhos, embora os olhos estivessem todos fechados por algum motivo. Suas costas também têm várias protuberâncias semelhantes a pontas. As mãos da estátua também foram acorrentadas. Isso é, o G do mazo? Naruto perguntou chocado que esta estátua foi invocada. Mas Naruto não estava errado. Ele podia sentir a estátua, algo que só alguém com o Rinnegan poderia fazer. Isso é ruim, muito ruim, Naruto pensou ponderando o que fazer com as coisas que ele aprendeu. O que você pretende fazer? Kurama perguntou também preocupado. Só havia uma razão para invocar o G do mazo de seu lugar de descanso na lua. E esse motivo era despertar as dez caudas. Vamos devagar. Eu planejei obter o máximo de informações possível, mas nunca esperei um usuário de Rinnegan e o G do mazo. Vamos ver como as coisas funcionam, Naruto pensou antes de reunir seus pensamentos. Ele não podia parecer surpreso ou preocupado com os acontecimentos, tinha que ser visto como alguém forte e imperturbável com as revelações. Esta é uma boa configuração, Naruto disse em voz alta quebrando o estupor de cada membro. Os anéis permitem que qualquer um mude a consciência para o destino, e até mesmo dê a essas, ilusões a capacidade de canalizar o chakra até certo ponto. Naruto disse olhando atentamente nos olhos de Pain. Sharingan perfurando o Rinnegan. Onde estão Kakuzu e Idan? Pain perguntou estreitando os olhos para sua presa. Eu não sei para onde Kakuzu foi, mas acredito que vi algumas cinzas de Idan voando por aí, Naruto disse rindo enquanto a raiva de Pain explodia. Você vai pagar por isso que o Ubi, Pain afirmou, mas Naruto não parecia muito afetado por isso. Você tem coragem, pirralho, Kisame disse rindo. Ora, obrigado. Mas eu não balanço desse jeito, Naruto disse sorrindo fazendo Kisame franzir a testa. Então eu acho que você é o líder da Akatsuki. Tendo o Rinnegan e tudo, Naruto disse fazendo Tobi estreitar os olhos para ele. Muito bem, eu vou agradar você. Eu sou o líder da Akatsuki, eu sou Pain, Pain afirmou. Então você é masoquista? Naruto perguntou quando os olhos de Pain se contraíram e Kisame começou a rir. Deixe para Naruto tirar sarro do Sinobi de Rank S depois dele. Eu me pergunto o que Conan-chan diria? Naruto perguntou inocentemente virando-se para a mulher roxa que se encolheu com o nome. Então eu estava certo, Naruto pensou consigo mesmo quando viu Conan recuar. Ele quase errou, mas seu Sharingan pegou. Como você sabia? Kurama perguntou curioso sobre sua conclusão. O Rinnegan simplesmente não cai do céu. Você se lembra que Aruseni me contou sobre o Rinnegan e os Orphansami? Não há muitas pessoas que se encaixem na descrição de Yaiko e Conan, e para dois deles estarem aí na mesma sala, e com um deles tendo Rinnegan. Eu dei um tiro, Naruto explicou e Kurama riu. O pirralho era esperto. Então eu estava certo sobre você ser Conan, Naruto disse enquanto Conan estreitava os olhos para ele. Jiraiya disse que você morreu junto com seus amigos, disse Naruto. Jiraiya sensei não sabe de nada, Conan respondeu de forma neutra, mas Naruto encolheu os ombros. E você, Naruto disse virando-se para Pain, você é nojento. E pensar que cairia tão baixo para usar seus próprios amigos como caminhos. Nagato, Naruto disse e os olhos de Nagato se arregalaram. Isso é ruim, Tobi pensou consigo mesmo. Nagato deveria ter desistido da reunião no momento em que o pirralho que o Bi apareceu para manter em segredo a identidade de todos, mas agora era tarde demais. Por trás dessa sua atitude boba, existe uma mente muito brilhante. Você é muito mais inteligente do que deixa transparecer, Pain afirmou recebendo um sorriso malicioso em troca. Enganar é o caminho do ninja final, embora você pareça ter os pensamentos errados. Naruto começou, você acha que esta é uma história onde os bandidos são todos poderosos e sabem tudo enquanto o herói não sabe nada e luta para a vitória, Naruto disse rindo. Não, Naruto disse um pouco acima de um sussurro nesta história. Eu sou o vilão, Naruto disse rindo enquanto seu Sharingan brilhava em um vermelho ameaçador. Seu plano nunca funcionará. A partir do momento em que você me deixou sozinho para treinar, você cimentou sua derrota, Naruto disse sorrindo e liberando a intenção de matar. Ninguém pode resistir ao poder de um deus, disse Pain estoicamente. Eu estava sim? Falando sobre ser o deus todo poderoso? Naruto pensou consigo mesmo enquanto Kurama apenas a sentiu. Até os deuses morrem na gato, Naruto disse. Embora eu esteja curioso sobre seus planos. Por que você quer o Biju? Naruto perguntou fazendo o papel de ignorante. Com o poder do Biju, criarei uma arma que destruirá todas as nações. Com ela, ninguém jamais ousaria atacar um ao outro. Com esta arma, sob meu governo, haverá paz. Uma paz sem fim com sem derramamento de sangue, sem guerras e sem ódio, Pain disse e Naruto ficou surpreso ao ver que ele queria paz. Paz através do medo nada mais é do que uma ilusão, Naruto disse seriamente, sua atitude pateta se foi. Afinal, o Rikudou pediu para qualquer descendente tentar alcançar a paz e Naruto faria o possível. Através do medo e da dor, esta paz durará, disse Pain com confiança. Não, não vai. Você vai enjaular as pessoas e, eventualmente, seu lado animal vai aparecer, explicou Naruto. Não importa no final, pois você nunca será capaz de terminar esta arma, disse Naruto. Depois de experimentar a verdadeira dor, você entenderá por que este mundo está condenado sem um deus para vigiá-lo, Pain disse e Naruto o desligou. Você vai entender assim, Naruto estava dizendo, mas rapidamente calou a boca e virou-se para a planta no quarto. Este chakra, aquela coisa tem duas assinaturas de chakra completamente separadas, Naruto disse focando seu sharinga em Zetsu. Tobi assistiu silenciosamente enquanto Naruto observava Zetsu. Tobi podia ver os olhos de Naruto brilhando, e ele se concentrou na criatura parecida com uma planta. Seu chakra parece familiar, Naruto disse para Zetsu que permaneceu em silêncio ambos, Naruto disse e Zetsu ficou surpreso. Quem é você? Naruto perguntou. Eu sou o Zetsu branco, e eu sou o Zetsu preto, Zetsu respondeu e Tobi virou-se surpreso para seu animal de estimação. Por que você respondeu a ele? Tobi perguntou curiosamente. Eu me encontro em apuros o Zetsu branco começou, Madara-sama me criou, e como tal, sou obrigado a responder a ele e a seu sangue. Por outro lado, ele me disse para obedecer a você então. Você pode entender minha situação? O Zetsu branco perguntou completamente inconsciente das diferentes reações que obteve. Kona estava certo. Ele não é Madara, Pain pensou consigo mesmo estreitando os olhos para Tobi. Interessante, Naruto disse enquanto Tobi estreitava os olhos para Naruto. Agora eu sei por que você se sente tão familiar. Sua metade negra, seu chakra é muito parecido com o meu. Se eu tivesse que adivinhar, eu diria que você é um clone do próprio Uchiha Madara, Naruto afirmou e Tobi arregalou os olhos. Os sensores eram um verdadeiro pé no saco. Sim, eu, Zetsu estava respondendo, mas não conseguiu terminar quando Tobi usou seu Kamui e o transportou para sua dimensão. Estou ansioso para falar com ele novamente. Naruto respondeu e Tobi ficou furioso. Zetsu deveria ser seu animal de estimação mais leal, e agora ele descobriu que Zetsu era aliado principalmente de Madara. Parecia que as ordens de Madara e de qualquer descendente tinham prioridade sobre as de Tobi. Outro espinho no meu lado, talvez eu tenha que ligar de volta mais cedo do que pensei, Tobi pensou consigo mesmo. Não é estranho? Naruto perguntou, mas Tobi ficou confuso com que facilidade as lealdades podem mudar. Naruto disse rindo. Tobi, onde você está escondendo Sasuke? Naruto perguntou e a cabeça de Itachi estalou em direção a Tobi que ele quase quebrou o pescoço. Itachi ainda pensava que Sasuke estava atrás das grades em Konoha. Parece que o Okage manteve as coisas escondidas melhor do que ele pensava. Olhos como os deles são raros, mas, o que você espera conseguir aqui? Tobi perguntou. Nada demais, Naruto disse encolhendo os ombros só para mostrar a você que não importa o quanto você tente, o quanto você tente, você irá falhar, Naruto disse sorrindo. Grandes palavras para um pirralho de 17 anos, Tobi perguntou. Você esqueceu que acabei de dezimar dois de seus membros, além disso. Eu não estou sozinho, Naruto disse. Ah sim, Yuga inata, Tobi disse e Naruto estreitou os olhos com seu tom de voz, seria uma pena se algo acontecesse com ela, Tobi disse brincando. Não deixe ele te irritar, Kurama disse e Naruto assentiu sabendo que era verdade. Você não vai fazer nada com ela, Naruto simplesmente disse e Tobi levantou uma sobrancelha. E eu sei disso porque você é um covarde, Tobi. Você nunca ousaria me enfrentar e você sabe disso muito bem. Você se esconde atrás dessa máscara de seu, dizendo ao mundo que você é meu avô, Uchiha Madara quando você claramente não tem o poder de apoiá-lo. Naruto disse e todos os membros se viraram para Tobi. Você é apenas um Uchiha com um manjequio e delírios de grandeza. Tire esses olhos e o que você é? Naruto perguntou retoricamente. Algum perdedor que não conseguiu lidar com isso na folha e quer provar ao mundo que ele é alguma coisa, Naruto declarou ao furioso Tobi. Você teve que recorrer ao controle da Kyuubi para atacar Konoha e mesmo assim, meu pai conseguiu selar a Kyuubi e derrotá-lo. Nem com o poder do mais forte dos Big você conseguiu derrotar meu pai, Naruto disse e ele podia sentir a raiva e o chakra de Tobi saindo de cada poro. O que aconteceu? Naruto perguntou retoricamente. Você queria ser Okage, mas meu pai chegou antes de você? Foi isso? Naruto perguntou e Tobi já estava pensando em rodar em direção a Konoha e começar um massacre. Ou você não conseguiu levantar no quarto e precisava de um impulso de moral? Naruto perguntou e Kizami conteve uma risada ao pensar que não seria bom para ele se ele risse de seu verdadeiro líder. Eu vou descobrir quem você é eventualmente e quando esse dia chegar. Você vai acabar na ponta da minha lâmina, Naruto disse enquanto seu Sharingan girava em seu Manjekyou. Você não sabe com quem está se metendo. Naruto, Tobi afirmou, dizendo seu nome com o máximo de veneno que podia. Vou gostar de fazer de nata minha escrava pessoal quando terminar com você, Tobi disse rindo maliciosamente. Deixe-me até ele. Eu vou matá-lo por insultar seu companheiro, Kurama Kurama gritou de dentro de Naruto. O que você disse sobre não deixá-lo entrar em nossa pele? Relaxe, Naruto disse enquanto seus bigodes voltavam ao normal com o súbito surto de chacra. Quem disse que eu estarei esperando por você? Naruto respondeu rapidamente com um sorriso, desconcertando Tobi por um momento. Qualquer outro iria apenas esperar e treinar até o momento em que este grupo escolhesse vir atrás deles. Mas você está errado, Naruto disse olhando Tobi morto nos olhos. Nesta história, eu sou o caçador e você é simplesmente minha presa, Naruto disse com um sorriso torto que causou arrepios em todos. E como qualquer bom caçador, eu gosto de uma boa perseguição. Vou caçar os Akatsuki, um por um, e quando terminar com todos os outros, irei atrás de você. Tobi e Naruto disse sorrindo maliciosamente. Você não deveria nos subestimar, Nagato disse. O resto do grupo estava bastante quieto e só podia assistir enquanto seu alvo os ameaçava de morte. Você pode chamar isso de arrogância, mas eu não estou subestimando nenhum de vocês, Naruto disse antes de começar a apontar e passar por cada membro do grupo. Sazori das Areias Vermelhas, destrua suas marionetes e ele se tornará nada mais que um Jounin. Deidara de Iva, no Kenin Classe S baixo, conhecido por usar explosivos de argila como ataques de longo alcance. Meu Kamui o torna inútil contra alguém como eu. Naruto começou quando ele se virou para os membros restantes. Kizami o biju sem cauda tire sua sameada e seu poder diminui exponencialmente, Naruto disse e Kizami zombou. O Shiha Itachi, prodígio do clão Shiha, muito habilidoso em genjutsu e ninjutsu de fogo. Porém, quase cego por usar demais o manjekiyou, Naruto disse, mas Itachi permaneceu em silêncio. Diz Etsu eu tive a sensação de que ele não era realmente do tipo lutador, Naruto disse e continuou. Tobi, tire seu Kamui e você é patético, Naruto disse. Konan, de acordo com Jiraiya, você tem algum controle sobre as técnicas de papel e origami. Papel simples vai derreter antes das minhas técnicas de fogo, Naruto disse, mas Konan permaneceu em silêncio. E finalmente Nagato, o portador do Rinnegan. Você é um covarde como Tobi. Enquanto ele se esconde atrás de sua máscara, você escolhe se esconder atrás de seus caminhos. Com muito medo de entrar no campo de batalha você mesmo? Naruto perguntou, mas Nagato permaneceu em silêncio. Você vê quando eu digo que não sou muito confiante ou arrogante. Eu sei tudo sobre você enquanto você não sabe nada sobre meu verdadeiro poder ou habilidades. Naruto disse e se virou para Tobi. Eu sei que você viu o que Zinkeri, eu pude sentir sua presença no momento em que entrei na vila. Eu pude sentir você me observando da Torre Mizukage. Se você acha que isso foi tudo que eu pude fazer, você está muito enganado. Isso não era nem metade do meu verdadeiro poder, disse Naruto, mas Tobi permaneceu em silêncio. Eu sou mais forte que a Shirama e até mesmo Madara estava de volta ao seu auge, explicou Naruto. Por que não dou uma prévia? Naruto perguntou retoricamente sorrindo enquanto todos ficavam tensos. Se você está vindo atrás de mim, você deve saber a diferença, Naruto disse enquanto seu chakra queimava e ele era cercado por uma pequena camada prateada de chakra. Mesmo dentro da pequena caverna, uma pequena brisa passou voando. Pequenas pedras começaram a levitar ao redor de Naruto enquanto seu cabelo também começou a levitar levemente. Hum? Que pressão é essa? Tobi se perguntou ao sentir o chakra de Naruto começando a aumentar. Saiba agora, a diferença é entre nós. O chakra de Naruto aumentou repentinamente e uma pequena onda de choque foi sentida. O chão rachou e tremeu quando Naruto liberou mais chakra a ponto de o ar sussurrar ferozmente. Seu corpo estava coberto por uma poderosa e brilhante aura prateada. Tão brilhante que o Akatsuki não podia ver muito além de seus olhos que pareciam brilhar em um vermelho escuro. O chão começou a tremer e a caverna começou a desmoronar. Seu chakra queimou ainda mais e pedaços da caverna começaram a cair, expondo que antes era um dia lindo e ensolarado. De repente, o tempo começou a ficar mais escuro e nuvens enormes começaram a se formar no céu. Os membros da Akatsuki observaram com admiração a quantidade de chakra sendo liberada. Mesmo Kizami que tinha a maior poça de chakra da Akatsuki nunca sentiu tanto chakra sendo liberado. Kizami de repente se sentiu como uma pequena gota de água em um grande oceano. Hashtag hashtag Konoha hashtag hashtag. Inata estava consertando um Genin que torceu o tornozelo enquanto treinava com sua equipe. Apenas mantenha seu peso fora deste pé por alguns dias e você ficará bem. Inata respondeu e Genin agradeceu. Inata estava preenchendo o relatório quando sentiu uma presença sinistra passar por ela. Este chakra Inata murmurou para si mesma. É o chakra de Naruto-kun. Mas não vem da academia. Inata disse para si mesma e estava prestes a largar o casaco quando um Anbu apareceu de repente. Inata-san, Okaji-sama convocou os dragões, o Anbu disse e Inata instantaneamente se dirigiu ao escritório do Okaji, pronta para se posicionar. Hashtag hashtag de volta com Akatsuki hashtag hashtag. Naruto deu um passo à frente e o chão rachou. O céu brilhava com trovões e trovões que iluminavam a caverna escura. A caverna inteira começou a tremer ainda mais e forçou cada membro da Akatsuki a cair da estátua. Arguilha, a estátua gritou quando levou as mãos à cabeça. O Gedumazo de repente se levantou e uivou para o céu. Isso é ruim. Muito ruim e Nagato pensou consigo mesmo imaginando que tipo de monstro eles haviam despertado. Isso não é possível. O Gedumazo está reagindo ao seu chakra, Tobi pensou preocupado. Se a estátua escorregasse de suas mãos, estaria acabado antes mesmo de começar. Naruto queimou seu chakra ainda mais. Árvores e pedaços de rocha foram arrancados do solo devido ao vento. Os olhos de Naruto brilharam em um vermelho ameaçador enquanto ele olhava para o céu. As nuvens de repente se moveram ligeiramente, revelando um pequeno vislumbre da lua. Arguilha, a estátua gritou e a própria natureza parecia assustada. Tudo começou a murchar e até a lua começou a ganhar uma pequena tonalidade vermelha com manchas pretas. Já chega. Nagato desliga ele, Tobi gritou para Nagato cortar a conexão dos anéis. Se as coisas continuassem, o Gedumazo poderia sincronizar com Naruto, o que prejudicaria ainda mais seus planos. Nagato fez exatamente isso e fechou o anel de Kakuzu. A ilusão de Naruto desapareceu de repente, mas não foi sozinha. O fim repentino causou uma barra invertida de chakra. Uma enorme onda de choque destruiu tudo. As árvores foram arrancadas, enormes pedaços de rocha foram destruídos e, até mesmo o Gedumazo foi jogado no chão. O que eu vou fazer com ele? Tobi murmurou para si mesmo enquanto se afastava e cada um dos Akatsuki saiu da reunião sabendo muito bem que eles não eram nada mais do que presas, com um caçador em seu encalço. Hashtag hashtag de volta a Taki hashtag hashtag. Naruto abriu os olhos para ver que ele estava de volta ao campo de batalha em Taki. Naruto suspirou com tudo o que aprendeu. Ele ergueu a mão direita no ar e observou o anel de Kakuzu lentamente começar a se desintegrar em pó até que não restasse mais nada. O que você pretende fazer agora? Perguntou Kurama. Eles aprenderam coisas muito úteis sobre Akatsuki. Eles conheciam seu plano, seus membros, seus pontos fortes e até fracos. Temos que andar com cuidado. Não posso me dar ao luxo de fazer um movimento errado. Quanto tempo você acha que levaria para selar um biju dentro da estátua? Naruto perguntou. Difícil dizer. Dependeria do domínio de Nagato sobre o Hinegan, Kurama respondeu. Embora eu tenha uma pergunta. Como você sabe que Peine é um caminho e não simplesmente Yaiko usando os olhos de Nagato? Kurama perguntou-se perguntando se Naruto fez uma boa ligação. Ele tinha piercings de chacra de metal que só podem ser criados com o Hinegan, Naruto respondeu e Kurama acenou com a cabeça em compreensão. Ele pode usar o caminho externo se estiver usando cadáveres, Naruto afirmou e Kurama sentiu. Ele pode estar usando corpos para todos os outros caminhos. E não importa quantos caminhos destruímos, a menos que encontremos o verdadeiro Naruto refletiu sobre o que fazer com o líder da Akatsuki. Naruto ficou surpreso quando ele se virou apenas para receber um tapa. Urg Naruto gemeu quando ele caiu no chão. O que você estava pensando? Inata perguntou gritando com o namorado. Desculpe, Naruto só pôde responder. Kakashi estava perto de você. Por que você não o trouxe com você? Inata perguntou furiosa como seu namorado descuidado. Você enfrentou dois membros da Akatsuki sozinho e sem apoio. E se você fosse ferido e incapaz de escapar, Inata disse com os olhos lacrimejando. Sinto muito se te preocupei, Naruto disse se levantando e abraçando Inata. Aconteceu tão rápido que nem pensei em levar Kakashi comigo, Naruto respondeu rapidamente. Tudo bem, eu vou deixar você escapar desta vez. Mas da próxima vez você vai dormir no sofá. Você me ouviu, senhor? Inata avisou. Sim, querida, Naruto respondeu com a cabeça baixa. Tosse chicoteado, tosse. Minato disse fazendo Naruto estreitar os olhos para ele. O que você está fazendo aqui? Naruto perguntou enquanto olhava para os dragões com exceção de Tobirama que ainda estava em Keri. Depois que você saiu, Kakashi-kun foi explicar o que aconteceu para Tsunade e ela nos enviou como reforço. Eu teletransportei todos para sua marca, Minato respondeu e Naruto assentiu. Eu podia sentir seu chakra em Konoha, Inata disse, mas Naruto apenas encolheu os ombros. Eu estava apenas dando uma prévia do meu poder para Tobi e o líder da Akatsuki, Naruto respondeu e todos ficaram chocados. Você o conheceu? Mito perguntou e Naruto assentiu. Você não vai acreditar, mas ele é Nagato. O portador do Hinegan que Jiraiya treinou e pensou que estava morto, Naruto respondeu e todos ficaram chocados. Um portador de um Hinegan estava por trás da organização mais poderosa ao redor. Isso pode significar problemas. Eu vou te contar tudo mais tarde. Agora eu preciso checar Fu e Shibuki, Naruto explicou, e os dragões se prepararam para sair já que eles não eram necessários afinal. Com quem você lutou? Ashirama perguntou curioso. O campo de batalha estava uma bagunça com crateras por toda parte. Idan, o imortal e Kakuzu dos cinco corações Naruto explicou enquanto Ashirama tinha os olhos arregalados. Então Kakuzu ainda estava vivo e chutando? Ashirama perguntou e Naruto assentiu. É melhor você compensar por me preocupar e Inata bufou e Naruto riu. Eu vou Naruto respondeu beijando sua bochecha enquanto todos desapareciam em um piscar de olhos, deixando Naruto sozinho no campo de batalha. Hashtag hashtag torre do Takikaji hashtag hashtag. Então é isso um? Fu perguntou a Shibuki, que abaixou a cabeça de vergonha. No momento em que me torno mais problemático do que valho, eles simplesmente se livram de mim. Fu perguntou triste pelo fato de que hoje seria seu último dia na aldeia. Sinto muito Fushan. Você sabe que eu te amo como uma filha, mas não há nada que eu possa fazer para anular nosso conselho. Eu não tenho o mesmo poder que os outros Kajis têm com suas aldeias, Shibuki raciocinou, mas Fu bufou. Asterisco toque toque asterisco. Entre Shibuki disse e entrou Naruto que havia retornado de seu encontro com Akatsuki. No momento em que Naruto entrou, ele sentiu a tensão flutuando. Estou interrompendo? Naruto perguntou lentamente. Fu parecia chateado e Naruto não queria lidar com outra mulher chateada, especialmente se ela fosse um Jinchuriki. De jeito nenhum Shibuki respondeu, fazendo sinal para Naruto entrar. Deixe-me agradecer novamente por salvar Fu e nossa aldeia, Shibuki disse com uma pequena reverência. De jeito nenhum, eu faria qualquer coisa pela minha irmã, Naruto respondeu olhando para Fu que tinha os olhos arregalados. Essa irmã? Fu perguntou suavemente. Claro, eu penso nos Jinchurikis como meus irmãos e irmãs. Muito poucas pessoas toleram nossa espécie e menos ainda gostam de nós, Naruto explicou esfregando a parte de trás de sua cabeça. Asterisco af asterisco. Naruto gemeu quando Fu o agarrou com um abraço. Obrigado, Fu sussurrou abraçando Naruto com força. Por tudo Fu disse se soltando e enxugando os olhos úmidos. Eu sempre estarei lá para você, Naruto disse com um sorriso. Fu Neishan, Naruto disse brincando fazendo Fu bater de brincadeira em seu braço. Na verdade eu tenho outro favor que eu queria te pedir. Naruto sama Shibuki respondeu fazendo Naruto olhá-lo engraçado. Eu sei que você não gosta de títulos honoríficos, mas você merece. Mesmo Kajis como eu mostram respeito a alguns Shibuki disse e Naruto balançou a cabeça rindo. O que você precisa? Naruto perguntou deixando Fu tenso. O conselho banil Fu da vila Shibuki respondeu e rapidamente se contorceu em sua cadeira. O que? Naruto gritou em indignação queimando seu chakra. O Ambu teria tentado pular, mas eles estavam congelados no lugar. Eu não posso fazer nada Shibuki respondeu rapidamente. Na névoa da batalha, eles presumiram que eu morri lutando contra aquele sujeito imortal Shibuki respondeu e Fu se encolheu com a menção de sua morte. Poucas pessoas nesta vila gostam de Fu. Na verdade, se não fosse por mim, ela já teria ido embora há muito tempo Shibuki disse tristemente. Na minha ausência, o conselho banil Fu da vila Shibuki disse fazendo Naruto fomegar. Eles não acham que vale a pena ter um Jinshuriki, não com eles sendo caçados, disse Shibuki. Então você está apenas jogando o A para os lobos? Naruto perguntou com raiva. Você tem que entender o ponto de vista do conselho. Eles só se preocupam com o melhor interesse da vila Shibuki começou a explicar. Não temos a força militar de uma das grandes nações. Um único membro da Katsuki matou quase 10% de nossa força militar. Não temos recursos para lutar contra o grupo, caso eles enviem mais alguém Shibuki explicou. Mesmo assim, ela é uma de vocês, Naruto respondeu. É por isso que te peço esse favor, Shibuki disse olhando para Fu. Ela não terá chance contra este grupo. E agora sozinha e sem o apoio de uma vila Shibuki disse olhando Naruto morto nos olhos. Eu quero que Konoha leve Fu e faça dela uma folha Sinobi, Shibuki disse e os olhos de Fu se arregalaram. Você é um velho astuto, eu admito isso, Naruto respondeu rindo. Eu tento o meu melhor obrigado, Shibuki respondeu brincando. Olá Fu disse acenando com as mãos, alguém pode me informar. Você continua falando como se eu nem estivesse aqui, Fu respondeu. Desde que você foi banido, Taki desistiu da propriedade de Shomei. Como tal, você pode se juntar a qualquer aldeia que desejar sem qualquer repercussão, seja econômica ou militar, Naruto explicou e Fu ficou chocado. Para simplificar, você pode fazer o que quiser, explicou Naruto. Talvez isso não seja tão ruim. Pelo menos não terei que lidar com esses ignorantes, Fu pensou feliz pela primeira vez hoje. É aqui que eu entro, Naruto disse tirando Fu de seus pensamentos. Se desejar, você pode se juntar a Konoha e se tornar um Sinobi Folha, explicou Naruto. Tem certeza? Fu perguntou um pouco preocupado. Eles não vão me odiar? E a Akatsuki? Fu perguntou rapidamente, mas Naruto acenou para ela. Para começar, eles não vão te odiar. Eu já cuidei disso. Além disso, ninguém vai saber do seu fardo, Naruto disse e Fu a sentiu alegremente. Sua preocupação com a Akatsuki é desnecessária. Konoha já tem dois Jin Shurikis, eu e Gaara. Eles vão nos atacar eventualmente. E finalmente, você tem amigos lá. Você tem a mim, Inatashan, Gaara e eu acredito que você se lembra Shino, Naruto disse tapando seu queixo e Fu rapidamente a sentiu. Então, você vem comigo? Naruto perguntou. Simplesmente assim. Você não tem que perguntar ao seu Okaji? Fu perguntou preocupado com a política. Uma coisa de cada vez. Vou levar você para morar comigo no complexo Senju, Naruto perguntou e Fu a sentiu. A menos, é claro, que você prefira o Aburami com Poe? Naruto brincou. E idiota Fu disse batendo em sua cabeça e rapidamente se virando para esconder seu rubor. Está resolvido, Shibuki disse levantando-se de sua cadeira. Eu sei que você será feliz em Konoha e sinto muito por isso, Shibuki disse beijando sua testa. Promete manter contato, ok? Shibuki perguntou e Fu a sentiu. Adeus Fu perguntou quando Naruto colocou a mão em seu ombro e ambos desapareceram em um redemoinho. Hashtag hashtag escritório do Okaji hashtag hashtag. Heibayashan, Naruto disse quando apareceu de repente no meio do escritório dela. Tsunade ergueu os olhos de sua papelada para ver Naruto acenando e uma garota de cabelo verde ao lado dele. Oh, hai! Shiii Naruto pensou enquanto seu Suzano ou parcial começava a existir. Fu rapidamente se escondeu atrás de Naruto enquanto Alkaji atacava seu punho. Asterisco rachadura asterisco. O Suzano ou parcial de Naruto rachou quando o punho de Tsunade o atingiu. O que você está fazendo sua louca? Naruto gritou. O que você estava pensando lutando contra dois membros da Akatsuki sozinho? Tsunade disse com raiva. Naruto gemeu como ele já tinha falado antes. Pelo menos Inata não fortaleceu seu tapa com chakra. Inata já me disse isso. Me desculpe por ir sozinho, Naruto disse e Tsunade assentiu sentando-se novamente. Oh, bem-vindo a Konoha. Quem é você mesmo? Tsunade perguntou docemente para Fu cujos olhos estavam esbugalhados. Velha maluca, Naruto pensou consigo mesmo largando o escudo. Eu sou Fufu, disse lentamente, não querendo receber aquele soco. Ela é o jishuriki do Nanabi, Naruto explicou e Tsunade ergueu uma sobrancelha. Taki decidiu bani-la porque eles não queriam estar no radar da Akatsuki. Eu ofereci a ela a escolha de vir morar aqui em Konoha, Naruto disse. Você não pode simplesmente oferecer coisas assim sem me consultar primeiro, Tsunade disse suspirando e Fufu ficou nervoso. Você ainda não é Okaji, Tsunade disse rindo. Este é um assunto delicado. Então vou levar isso ao conselho, Tsunade explicou e Naruto assentiu. Vou deixá-la no complexo Senju enquanto você convoca o conselho, Naruto disse e Tsunade acenou com a cabeça convocando um Anbu. Hashtag, hashtag, sala do conselho. Uma hora depois, hashtag, hashtag. O que estamos esperando? Yashi perguntou já que estava cansado de ficar sentado esperando que algo acontecesse. Este é um assunto delicado, pois devemos esperar que todo o conselho seja reunido. Narushan deve chegar em breve e Tsunade disse falando do diabo, Naruto surgiu. Desculpe, estou atrasado, Naruto disse enquanto se sentava na cadeira do clã Senju. Agora que estamos todos aqui, a reunião pode começar, disse Tsunade enquanto todos se concentravam nela. Estamos aqui hoje para decidir se devemos permitir que Fufu, o jishuriki do Nanabi, se torne um Konoha Shinobi, disse Tsunade e obteve muitas reações. Alguns ficaram indiferentes, outros desconfiados e alguns chocados. Eu acredito que o Nanabi pertence a Takigakuri, Shikaku disse com os olhos bem abertos. A partir de hoje isso não é mais verdade, disse Tsunade e Shikaku erguia uma sobrancelha. Taki decidiu banir Fu de sua aldeia devido a Akatsuki caçá-los, Tsunade explicou e acenou para Naruto explicar. Dois membros da Akatsuki tentaram capturar Fu hoje. Idan, o imortal Ikakuzu dos cinco corações. Como Fu estava com minha kunai Hirashin, ela pediu minha ajuda, e eu consegui matar os dois, Naruto disse e o queixo de Shikaku caiu. Você enfrentou dois Shinobi Rank S e venceu? Shikaku perguntou incrédulo. Naruto simplesmente assentiu. Shikaku problemático murmurou baixinho. O conselho decidiu que ter um Jishuriki era mais problemático do que valioso e simplesmente a descartou, afirmou Tsunade. Ao ser banida, Taki perdeu a posse da Nanabi deixando-a livre, por assim dizer, Omura disse e Naruto cerrou os dentes. Ele nunca gostou quando eles falavam como se fossem donos das bijus como animais de estimação. Ela é confiável? Koharu perguntou desconfiado da dita garota. Ela sofreu o mesmo tratamento que qualquer outro Jishuriki. Ela nunca foi querida em sua aldeia. Eu acredito que este é o lugar onde ela pode criar raízes, Naruto explicou recebendo alguns acenos de cabeça em troca. Todos a favor de Fu se juntar às nossas fileiras? Tsunade perguntou, e a resposta foi unânime. Então isso resolve. Fu agora é um orgulhoso jounin de Konoha, Tsunade disse e Naruto sorriu. Naruto estava prestes a se afastar quando todo o conselho ouviu uma risada. Danzo estava rindo. O céu deve estar caindo para aquele bastardo rir. Eu tenho que dizer, Danzo começou a abrir seu único olho visível. Posso não concordar com seus métodos ou ideais, mas não posso refutar seus resultados. Naruto, Danzo disse olhando diretamente para Naruto. O que isso quer dizer Danzo? Naruto perguntou estreitando os olhos para o velho enfaixado. Exatamente isso. Desde que você se mostrou ao mundo, você trouxe Konoha a novas alturas que nunca tinha sido desde a fundação de Konoha? Danzo começou a chamar a atenção de todo o conselho. Você colocou a areia no lugar deles quando matou sozinho um quinto do exército deles, incluindo o Kazekage. O resultado foi um Shibijin Shuriki completamente leal, disse Danzo. Você sabe muito bem que eu só queria proteger Konoha, Naruto disse friamente. Seja como for, não posso discutir com os resultados, Danzo disse rindo mais uma vez. Então veio a névoa onde você sozinho matou quase dois mil sinobi e derrotou Yagura, o Sambijin Shuriki. Isso nos permitiu uma aliança completa com Kiri para o ponto que mesmo que essa aliança terminasse, eles nunca pensariam em atacar Konoha. Não com você ainda por perto. Danzo explicou e Naruto cerrou os dentes. Você faz parecer que eles são nossos aliados por medo, Naruto respondeu. Ele não gostou de onde esta conversa estava indo. O medo é a arma definitiva, Danzo disse um pouco mais alto. Algo que você usa muito bem a ponto de fazê-lo quase inconscientemente. Eu senti seu chakra desde tá aqui. Eu sei o quão forte você realmente é. Naruto, Danzo afirmou, mas Naruto permaneceu em silêncio. E finalmente você enfrentou dois sinobi de Rank S e os derrotou sozinho. Você deu um golpe incapacitante na Akatsuki, mas acima de tudo, isso nos deu algo mais. Mais uma vez, você nos deu outro Jinshuriki leal e treinado, Danzo disse. Você faz com que eu conquiste o mundo pedaço por pedaço, Naruto perguntou incrédulo. Você pode não querer acreditar, mas quando Akatsuki acabar, sua palavra será absoluta. Danzo disse sorrindo. Eu não quero governar o mundo. Tudo que eu quero é a paz, Naruto respondeu recebendo as sobrancelhas levantadas de todos. Paz? Danzo disse em descrença que ideais tolos você tem. Não pode haver paz. Não neste mundo sinobia menos que, haja alguém para governar todos eles, Danzo disse calmamente. Você está tentando me persuadir a conquistar o mundo? Naruto perguntou balançando a cabeça em descrença. E por que não? Danzo perguntou retoricamente. Você certamente tem o poder e a mente para fazer isso. Com o poder das bestas com cauda atrás de você e sob seu controle, o mundo poderia ser nosso, e eu, Danzo estava dizendo, mas foi interrompido. Nosso? Naruto perguntou e Danzo se acalmou instantaneamente. É disso que se trata, não é? Naruto perguntou retoricamente. Você não quer paz. Você quer um trono, Naruto disse e Danzo voltou ao normal. E pensar que os ensinamentos de Ashirama e Tobirama foram desperdiçados em alguém como você, Naruto disse com um sorriso de escárnio. Você está enganado. Eu não desejo o mundo, Danzo respondeu rapidamente. Eu só desejo a longevidade de Konoha. Nada mais, nada menos, Danzo explicou e Naruto erguia uma sobrancelha. Isso com certeza não foi o que Naruto conseguiu com isso. Você segue os mesmos ideais tolos do terceiro, Danzo começou o Hainu Ishii, vontade do fogo, nada mais é do que palavras mesquinhas. A única coisa que importa neste mundo é o poder. Isso dá alguém significado, propósito e os meios para conseguir o que eles querem, disse Danzo. O que é um trono no seu caso, certo? Naruto perguntou e Danzo permaneceu em silêncio. Meu ancestral queria paz. Não a paz através da força ou do medo, mas através do amor e da compreensão. Algo que você nunca vai entender. Esta reunião acabou, Naruto disse e se afastou. Danzo se levantou e bateu com a bengala no chão, desaparecendo em uma nuvem de fumaça. Naruto-san realmente fez todas essas coisas? Shosa perguntou curioso. Shikaku estava olhando para o teto depois de toda a conversa. Algo sobre os dois estava um pouco errado, Naruto estava muito focado em alcançar essa paz enquanto Danzo queria Naruto ao seu lado. Por algum motivo. Sim, ele fez. Esta reunião está adiada, Tsunade disse e observou todos saírem. Droga Naruto. Você está fazendo muitos inimigos, Tsunade pensou consigo mesma mordendo o lábio. Hashtag hashtag composto Senju. Mais tarde naquele dia hashtag hashtag. E aqui estamos nós, Naruto disse abrindo a porta de madeira e mostrando a Fu seu quarto. A sala em si era simples e praticamente vazia. Tinha cama, armário, mesa e criado mudo com algumas gavetas. Você está ao lado de Temari, Naruto disse. É ótimo Naruto com Fu disse abraçando obrigado por tudo que você fez por mim, Fu disse e Naruto assentiu. Há um problema, porém, Naruto disse com um brilho nos olhos. O que é? Fu perguntou confuso. Eu não acho que esta cama é grande o suficiente para você e Shino, Naruto disse com uma cara séria. Saia Fu gritou e empurrou Naruto para fora de seu quarto, fechando a porta com força. Naruto riu e foi em direção ao seu quarto. Asterisco rangido asterisco. Naruto foi interrompido de seus pensamentos quando ouviu um pequeno guincho. Ele se virou e piscou, e piscou novamente. Na frente dele estava Shikamaru, todo no com exceção de sua boxer. Ele estava carregando suas roupas e sandálias, mas o que chamou a atenção de Naruto foi uma pequena faixa preta em seu pescoço, uma coleira. Você? Viu? Nada Shikamaru disse olhando para Naruto. Kink Naruto disse com um sorriso divertido enquanto observava Shikamaru se afastar de seu complexo. Naruto-kun. Naruto ouviu a voz de Nata e se virou apenas para seu queixo cair. Inata estava parada na porta do quarto com apenas um traje médico branco. O traje terminava logo abaixo da cintura, exibindo suas pernas longas e firmes. O traje foi ligeiramente aberto na área do peito, revelando seu decote. Você vem? Inata perguntou em sua melhor voz de quarto. Ela mordeu o dedo enquanto reprimia o rubor. Eles nunca haviam participado de uma encenação antes. Aí estou chegando. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em www.patreon.com.br Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu P arroba Treon. Muito obrigada aos meus patronos incríveis. Bem Philips. Eu fico aqui, até a próxima.